Me chamo no chat pedindo combate na hora do fight Não treme na base, dois comprimidinho Pra ficar suave, dois horas socando Foi só chequeimar Met, 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 met Vai tomando, vai tomando Até tu me dizer xinga Vai tomando, vai tomando Até tu me fala xinga Met, met, toma, toma, gostosinho na manteiga Vai tomando, vai tomando, até tu me dizer xinga Vai tomando, vai tomando, até tu me fala xinga Me chamo no chat pedindo combate na hora do fight Não treme na base, dois comprimidinho pra ficar suave Dois horas socando, foi só cheque Met, 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 met Vai tomando, vai tomando, até tu me dizer xinga Vai tomando, vai tomando, até tu me fala xinga Met, met, toma, toma, gostosinho na manteiga Met, met, toma, toma, gostosinho na manteiga Vai tomando, vai tomando, até tu me dizer xinga Vai tomando, vai tomando, até tu me fala xinga Met, 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 toma, toma, gostosinho na manteiga Vai tomando, vai tomando, até tu me dizer xiga Vai tomando, vai tomando, até tu me falar xiga